Meu nome é César Estefanes, trabalho na agropecuária Carbone. A agropecuária Carbone tem 10.800 matrizes. Nós somos clientes da Cargill já faz sete anos. O que fez escolher a Cargill como nosso fornecedor de núcleo, ração, toda a parte nutricional dos nossos animais foi por ser uma empresa de alta tecnologia, uma empresa multinacional e que está sempre ajudando os parceiros a sempre crescimento e ter melhor produtividade e rentabilidade no campo. A escolha foi porque a Nutron compra matéria-prima de qualidade, matéria-prima tipo A para essas fases que é pré-1, pré-2 e pré-3. E isso faz com que o leitão se desempenhe muito mais na creche. E o que houve para nós decidir mais ainda? Foi a conversão alimentar, o GPD que deu esses leitões, que antes, para nós ter um leitão de 21 quilos, a gente gastava 29 a 30 quilos de ração para ter um leitão de 21 quilos. Hoje, com a ração da Nutron pronta, nós gastamos 21 quilos de ração para um leitão de 22 a 23 quilos. A ração micro-predetizada, eu acho que veio para mudar a cultura de todos os produtores de suínos no Brasil todo. A Nutron sempre preza pela melhor qualidade, porque ela não vende só a ração, ela não vende só o núcleo, ela vende o resultado do produtor. Primeiramente, a gente sempre está indicando a Nutron para os nossos conhecidos, nossos parceiros, nossos produtores que sempre vêm conversar com a gente. Eu espero que a Cargill sempre continue com esse nível que está em nos ajudar, em nós ter a melhor produtividade, para nós ter o melhor resultado possível, porque no mundo que nós estamos hoje, com o custo de matérias-primas que estão muito altas, nós temos que ser bem produtivos.